Dica boa é o que não falta aqui no nosso canal RogérioTV, eu espero que todos vocês estejam gostando. Agora uma dica para quem faz bordado e a Zilda que vai apresentar essa dica para a gente. Tudo bem Zilda? Tudo e você Rogério? É o ponto torcido, que também compõe, são pontos que compõem todo o bordado. Todo o bordado de fita, porque o bordado de fita Rogério é o seguinte, eu vou explicar. Você pega a fita e você faz a flor. Certo. Mas você tem que trabalhar em volta dessa flor. É, porque só a flor, por mais que ela seja linda, faltam elementos, ela pede composição. Então são pontos que você faz com fita, não são os pontos que você trabalha com linha. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Porque a fita, por mais que ela seja fina, ela é uma grossa, não é igual linha. Sim. Então tem uns pontos aí que a gente vai criando, sabe? Você vai inventando. Esse torcido você que inventou? Não, é isso. Olha o ponto torcido. Ah. Eu vou trabalhar, eu vou fazer com a fita 1. Tá. Geralmente a fita não pode ser a zero, como que eu fiz o outro ponto. Ele fica mais bonito com a fita 1, olha. Certo. Por que que ele chama torcido? Porque eu vou torcer a minha agulha. Quer ver? Traz um pouco a sua mão. Olha, vamos começar tudo de novo. Eu vou rodar a minha agulha. Você tá vendo? Só que torcendo. E ele vai torcendo a fita. Olha. Vai ficar um efeito bonito, hein? Isso. Aí eu venho. Olha. E eu vou fazer meu ponto. Devagarzinho, porque a fita tá toda torcida. Aí corre o risco de fazer um nozinho aqui. Mas passa assim, ó. Certo. Dá uma puxadinha. Tantinha. Olha. Você viu? Ele ficou todo torcido. É que essa parte pegou a fita branca. Isso. Vamos ver aqui. Não tá destacando muito no... Não. Vamos ver no amarelo aqui. Olha. Aí. Viu? Certo. Continua a torcida. Continua. Você não precisa toda hora ficar torcendo a fita. Você viu que ela tá. Tá vendo? E quando passa aí, não sai o torcido? Não. Não? Ó. Você viu que franziu aqui? Porque eu pego o fio. Certo. Olha, Rogério. Só isso? Só isso. E o tamanho você pode fazer do jeito que quiser? Isso. Pode fazer um menor, um maior? Um menor. Formando assim, um... É. Sempre um próximo do outro. E você vai preenchendo em volta da flor. Como achar melhor, né? Como achar melhor. Vou fazer um menor. O segredo tá no torcido da frente, né? Quando você torce ali no começo. Olha. Que dá todo o efeito. Sempre não deixar puxar muito. E você vai fazendo. Você pode fazer também, Rogério. Ó, tá vendo? Pegou o fio. Você viu como... O que acontece? Franze no tecido. Tá. Aqui você tá usando um pano, mas eu posso fazer... Pode. Também no etamine, né? Numa toalha. Numa toalha. Ó. Tá vendo? Eu posso usar, Rogério, esse ponto pra mim trabalhar como o meu galho da minha flor, ó. Eu venho aqui, ó. Tá vendo? Certo. Como ele está solto, o que que eu faço? Ele não pode ficar assim. Sim. Eu venho, vou segurar ele. Fica tipo de um... Um tronco. Ó. E vou segurar, dando uns pontinhos. Ó. Prendendo. Prendendo. Venho aqui. Do outro. Da mesma forma. Da mesma forma. E você pode fazer seus galinhos todos com... Ficou pequena. O ponto torcido. E ó. Não precisa fazer muito, não. Porque eu não quero ele... Deixa eu mostrar aqui. Olha como fica lindo. Olha só. Que fácil, hein, Zilda? Fácil. Gostei. Tem um aqui, uma peça no cenário, com esse ponto, né? Sim. Olha só. Olha de pata aqui. Isso, ó. Que lindo, hein? Você viu o que eu fiz? Próximo às flores. Muito lindo. Realmente compõe. Aliás, muito bonita essa fita aqui, hein? Você viu? É gorgurão? Isso. Com um brilho em cima, né? Com um fio dourado. Chique você, Zilda. É, você viu? Mais uma dica da Zilda. O pessoal pode mandar e-mail pra você, né? Sim, pode. Se quiser conhecer mais o seu trabalho. Sim, tirar dúvidas. Não é? Pode ficar à vontade, né? Pode ficar à vontade. E você também pode ficar à vontade pra curtir, né, Zilda? Isso, também. Curta isso. Faça assim, Zilda. Faz assim, ó. Curte. Curta esse vídeo, gente. E vai aprender muito o bordado, né? Compartilhe também essa dica. Deixa a sua mensagem aqui, porque a gente vai adorar recebê-la, tá certo? Obrigado, Zilda. Obrigado você, Rogério. Até o próximo vídeo. Vem mais dicas por aí. Vem mais dicas. 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 Vem mais dicas.